Gato, sete dias, estou no meu dia Talvez não tenha saída, é um ciclo que vicia Tua boca tão macia, sabe, gosto tanto Como gosto disso, tua companhia Mas quando eu vá embora, meu pensamento chora Penso e agora, não tem ponto de correr Não sei porque tu implora, cê sabe que eu volto Eu sempre quero e volto, só precisa dizer Gato, sete dias, estou no meu dia Talvez não tenha saída, é um ciclo que vicia Tua boca tão macia, sabe, gosto tanto Como gosto disso, tua companhia Mas quando eu vá embora, meu pensamento chora Penso e agora, não tem ponto de correr Não sei porque tu implora, cê sabe que eu volto Eu sempre quero e volto, só precisa dizer Gato, sete dias, estou no meu dia Talvez não tenha saída, é um ciclo que vicia Tua boca tão macia, sabe, eu gosto tanto Como eu gosto disso, tua companhia Mas quando eu vá embora, meu pensamento chora Eu penso e agora, não tem pra onde correr Não sei porque tu implora, cê sabe que eu volto Eu sempre quero e volto, só precisa dizer Eu sempre quero e volto, só precisa dizer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL